Oi meninas, nós estamos de volta com muitas surpresas para vocês e super dicas que vão estar aqui no Dicas da Mari. Nós estamos com as roupas da Buxique, com os sapatos da Arezzo para mostrar umas super produções e dicas para vocês do que vocês podem estar usando. Hoje nós temos aqui a modelo Tainá e a modelo Maíra que vão estar com super looks para vocês. Eu estou mostrando para vocês hoje uma opção de vestido que é um ombro a ombro, super fofo, fresquinho para o verão, com uma estampa diferentona. Eu achei bacana porque ele tem uma pala na cintura, vocês estão vendo aí que depois sai esse plissadinho, super leve, fresquinho e que a gente está arrematando com essa sandália da Arezzo maravilhosa. É uma sandália de franja, que a franja continua com tudo e é uma sandália, inclusive, eu estou usando, eu posso dizer para vocês, super confortável. Olha, gente, essa outra opção da estampa do vestido que eu estou usando, nós também temos em duas peças, que é esse conjunto que a Maíra está usando. Maravilhoso, uma estampa super atual, diferente de tudo que a gente está vendo, mas que é uma estampa que valoriza. Olha, é uma blusinha de alcinha com essa saia também plissada e que, na verdade, é multifuncional, porque você pode trocar e usar com outras peças, né? É um conjunto, mas que pode ser usado separadamente. E a Maíra está usando essa sandália da Arezzo, que é maravilhosa e está arrematando o look maravilhosamente, porque ela é bem neutra. É uma sandália que vai com tudo. Inclusive, gente, olha uma super dica para vocês. A Arezzo está com 50% de desconto na coleção de verão, até o dia 3 de novembro, porque depois entra o alto verão. Então, corre lá, meninas, para vocês aproveitarem. Tem sandálias maravilhosas e com super desconto. Essa sandália é uma sandália neutra, que vai com tudo e que a gente viu que arrematou o look perfeitamente. O colar também dá uma complementada, né? O acessório realmente dá uma levantada na roupa. Olha, gente, quem acompanha a moda está olhando nos blogs, nas revistas e vocês, mesmo quem não gosta, não vai ter como fugir dos conjuntos. Obviamente, muitos dos conjuntos você pode comprar separado e combinar, fazer combinações diversas. Mas os conjuntos estão com tudo. Aqui, na Maíra, a gente colocou outra opção de conjunto, que está, assim, simplesmente um luxo. Maravilhoso, você sai bem vestida, com cara de quem comprou um look para ser vista. Essa peça, a gente arrematou com uma sandália, que também está no tom de azul, e um colar, que também está nesse tom de azul. Então, ficou tudo meio casadinho, na verdade, né? E aqui, nessa opção, você pode colocar uma bolsa, de repente, vermelha, para dar uma levantada, uma clutchzinha, né? Que você vai, simplesmente, mudar o look e vai deixar o look mais divertido. Mas a gente colocou aqui o look sóbrio. Então, gente, pode apostar. Os conjuntos vêm com tudo. E olha só, meninas, hoje em dia, ninguém vive sem celular. E o que a gente mais faz é trocar nas rodinhas as informações de aplicativos. Eu vou dividir com vocês alguns que eu sou apaixonada. Então, aqui, nós temos os aplicativos, que são aqueles de montar imagens. Quem não faz um selfie hoje em dia? Então, você não precisa ficar esticando o braço, para lá, para cá, onde aparece sempre alguém esticado. Ele é incrível, porque ele tira a sua foto, e você posiciona o celular, ele vai tirar de longe. E colocar com apenas um aceno de mão, ele vai tirar uma foto sua. Ele é incrível, gente. Até hoje em dia, tem uns pezinhos que você pode colocar o celular, para ele ficar em pezinho. E localizar o celular, adaptar a pose que você quer. E, simplesmente, com o gesto de abrir e fechar a sua mão, ele vai tirar uma foto. Olha que incrível como ele funciona. Pronto. Agora, a sua foto está salva na sua galeria de imagens. E está perfeito esse selfie. Olha, gente, outra coisa que está super in, no momento, e que também combina com o nosso clima, com o verão, com praia, né? Daqui a pouco, todo mundo começa a ir curtir praia, vai chegar final de ano, é o crochê. O crochê e o tricô, na verdade. Então, nós trouxemos para vocês uma saia de crochê feita à mão, que é, simplesmente, um trabalho. É uma obra de arte. Essa saia, ela vem em duas cores. Veio na preta e na off. Na off, fica mais descontraída, que, de repente, você pode até usar num réveillon na praia. E a preta fica super chique, estilosa, para pôr com salto alto. Uma blusa mais trabalhada, até bordada, né? E dá para ir numa festa. Nós colocamos na opção, aqui, com uma blusinha. Na Thayná, a Thayná está mostrando a roupa belamente, alta, magra, como todo mundo quer ser, né? E a gente colocou uma blusinha descontraída, de algodão, que tem essa rendinha, né? Ela está com esse colar para dar uma arrematada, que poderia também ser um colar mais descontraído, de repente, um longo indiano. E aí, vocês podem estar abusando. É um look sóbrio, e ela está colocando, está usando essa sandália da Arezzo, que é uma sandália super confortável, também com cara de look despretensioso. A sandália tem uma corrente, um aplique, que dá todo o charme no look. Oi, amigas! Agora eu tenho outra dica top para vocês. Esse produto, eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive, porque existe nos mercados, e talvez nas farmácias, é que gerar essa tuba para comprar. Nem sempre a gente consegue tomar um banho e estar arrumada para sair em algum evento à noite ou de dia, e de repente o cabelo não está lavado, com aquele aspecto de sujo, opaco, oleoso. Então, inclusive, eu tenho esse problema, porque o meu cabelo é super oleoso. Agora, isso daqui é um milagre. Dá, é um salva-vidas praticamente. Dá para você passar, só que não passa de perto, viu, amiga? Senão fica branquinho. Então, vocês vão passar na raiz do cabelo, vai separando, mechas por mechas, e vai passando. O que vai acontecendo? Ele vai absorvendo a oleosidade do cabelo. E depois você penteia, e ele dá aquele aspecto de limpo no cabelo, e de novo para sair. É um salva-vidas, amigas! Essa foi mais uma dica da Mari para vocês. A Maíra agora está com um look que a gente montou para vocês, que é uma mistura de duas peças, na verdade. E isso, assim, sugere para vocês que vocês podem usar peças descontraídas, com peças que são mais sofisticadas, bordadas. Então, a gente jogou uma blusinha, que é uma blusinha super casual, com uma saia bordada. Isso mostra para vocês que a peça está descontraída, não está tudo inteiro bordado, ou super chique. Fica uma coisa mais despretensiosa. Agora, o final de ano está chegando, a gente já começa a ter as festas, né? Daqui a pouco tem N festas aí na cidade. Então, para quem quer estar mais sofisticada, é uma super opção. Essa saia é maravilhosa, toda bordada à mão. E a gente arrematou com a sandália que a Arezzo mandou, que é toda de pedraria. Uma coisa maravilhosa, um luxo de sandália, uma sandália clássica, que vocês podem estar jogando e usando em N looks. Quem não quer ter um vestido eterno no armário? Gente, esse vestido que a Maíra está usando agora, é o tipo de vestido que é um clássico para você ter no armário. É um vestido chique, despretensioso. Você pode estar usando em uma ocasião informal, ou pode estar usando, de repente, numa festa. Tudo depende do acessório que você vai colocar nele. Ele tem essas rendas, alcinha fina, delicada. Esses apliques de renda, que deixaram ele todo sofisticado, que estão moldando o corpo, na verdade. E essas preguinhas embaixo, que arrematam o vestido e deixam até um vestido meio tipo alfaiataria. Então, gente, um vestido desse, você pode estar usando em muitas ocasiões. É o tipo de vestido que você... Ah, não sei o que eu vou usar. Eu tenho uma festa, não faço ideia do que eu vou pôr. Esse é o vestido. E ali, agora a gente arrematou com uma sandália, que é uma sandália, na verdade, super fina, delicada. É uma sandália que também não sai de moda. É um coringa para você ter no armário. E nesse tom nude, gente, que é o tom nude que vai com tudo, maravilhoso também. Você tem que ter uma dessa no armário. Não adianta escapar do tom nude. Hoje, amigas, eu vou mostrar uma coisa para todo mundo que não tem aquelas unhas maravilhosas de revista, assim como eu. Porque eu vou falar a verdade. Eu tenho até vergonha de dizer, mas eu rouo unhas. E essas unhas não são minhas. Essas unhas são umas unhas de gel incríveis que eu descobri. Porque eu já fiz as unhas de porcelana e de outras espécies, mas de verdade, eu não me acostumei, não me adaptei. E fora que eu achei que estragava um pouco as unhas. Essas unhas de gel, elas duram muito tempo. Ficam quase uns 15 dias na unha. E elas vêm na cor que você escolhe. Então, eles têm uma cartela de cores incríveis. E todos os dias, parece que você acabou de passar o esmalte. É muito simples. Só tirar o adesivo e colar. Não tem segredo nenhum. E você tá pronta pra ir pra uma festa, pra um casamento com unhas maravilhosas. Essas unhas de gel, você encontra em qualquer loja de cosméticos. E essa foi mais uma dica da Mari pra você. Não tem como falar de moda e não falar um pouco de roupas de festa. Olha, assim, são tantas as opções. Tem muita coisa linda aí, que tá chegando. Tô chegando agora pras festas de final de ano. Agora, esse trabalhado de fitas é uma das opções que chegou, que eu acho que estão mais arrasantes. Tem vários trabalhos. Nós trouxemos um agora aqui pra vocês. Que é nesse tom de laranja. Que pra quem é clarinho, eu acho que assim, na verdade, cai bem pra todas as cores de pele. Mas em quem é branquinho, aparece mais ainda. Então, é um vestido todo trabalhado nas fitas. Ele faz desenhos. É uma obra de arte também. Nós colocamos aqui uma combinação que é uma cor de pele. Que ela fica neutra. Pra aparecer só o vestido e aparecer o trabalhado do vestido. E nós colocamos uma sandália também bem neutra. Essa sandália, ela não tem nada. É uma sandália que não tem nada e tem tudo, né? Que vai com tudo. É um tom de nude também. Um clássico pra se ter no armário. E acho que o ponto alto desse look é o colar. O colar arrematou. Porque ele tá, assim, totalmente em harmonia com o vestido. E ainda as pedras são no tom do vestido. Então, a Tainá, com esse 1,10 de perna dela, deixou o vestido ainda mais lindo pra mostrar pra vocês. Olha, pra quem é fã do tomara que caia, nós trouxemos um tomara que caia totalmente diferente de tudo que vocês já viram. Esse vestido que a Maíra tá mostrando é um tomara que caia, mas ele tem as alcinhas extras pra quem não curte tomara que caia colocar a alcinha extra. E ele veio com esse bordado todo floral, um aplique maravilhoso, em vários tons alegres, que dá pra ser usado em final de ano, em Natal, Réveillon. E a gente arrematou ele com essa sandália, que é uma sandália pink, toda trabalhada com esses nós. Parece meio que um macramê na sandália. E o pink deu uma levantada no vestido. Agora, outra coisa, meninas, os headbands continuam com tudo. E esse headband que nós trouxemos, ele é de metal, ele tem uns apliques de cristalzinho. É, assim, uma obra de arte esse headband. Ele dá até pra uma noiva usar, com um super penteado, pra usar em final de ano, nas festas, né, no Réveillon. É uma peça maravilhosa e que também dá uma super levantada no seu visual. Então, esse foi o Dicas da Mari pra vocês dessa semana. Obrigada, Arezzo, que participou com a gente, na montagem do looks, nas produções. E trazendo pra vocês esses sapatos maravilhosos e sugerindo tudo que vocês podem estar usando de dicas também. Um beijo e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto